Lá por dentro, Uva do Ximbol, corre em segundo, Grazi Fahim, terceiro, avança, tente tomar a segunda, Xeraduat, firme, cruza a faixa final, primeira para Xeraduat, segundo, entre Grazi Fahim, que é pintor depois, Uva do Ximbol, urbanesco, hands open e hard-footed, o resultado do oitavo par, o que acaba de ser escutado no hipódromo da Gabara, no samba da vitória para a sete, Xeraduat.